Olá, boa tarde, meu nome é Marcelo, vim aqui para falar um pouquinho do engenheiro mecânico Túlio Martins, que eu tive o privilégio e oportunidade de conhecer em 2013 e trabalhar junto. O que eu posso dizer do Túlio é que ele é um profissional bastante competente, ele é um rapaz bastante interessado em tentar sempre aprendendo, se desenvolvendo, agregando novos conhecimentos, ele tem um conhecimento muito grande na metodologia WCM, que é uma das metodologias que várias empresas adotaram no decorrer dos anos para ter uma excelência de manufatura. Principalmente conhecimento nos pilares de PM, que é a manutenção profissional, e no pilar de AM, que é a manutenção autônoma. Ele é um profissional de bastante competência, é um rapaz que está sempre buscando novas ideias, está sempre sugerindo novas ideias de melhorias, de redução de custos para as empresas onde ele trabalhou, e é um rapaz que tem agregado bastante os seus conhecimentos, se aprofundando bastante em manufacturing. Então é um profissional que realmente é diferenciado, um profissional que quem tiver em sua empresa, com certeza vai estar satisfeito agregando bastante aí com... com... com...